Começando de novo Tá vendo aí? Aqui tá uma música que é proibida Tá aqui pra todo mundo ver Aqui tá a prova que é pirraça Que tá tudo fechado Como ele viu eu fechar a janela e a porta, tudo Ele agora aumentou o som mais ainda Que é pra... Tá aí, ó Quero receber indenização Aqui, ó A placa do carro dele é GMP 8472 Carinhanha O Paulo Roberto tá lá junto com ele, bebendo Tá a turma toda lá bebendo, né? Então eu quero receber Tá aqui, ó Um homem com 79 anos, acamado Sofreu derrame, sofreu AVC Tem problema de corrupção E é piazado Mas a polícia não lembra Porque se a polícia militar ontem tivesse vindo Desse uma multa nele Ele perdesse o ponto da carteira Hoje ele não tava desse jeito Ele tava, irmão Pedro? Aí tá a prova ou não tá? Apesar que você tá tão desanimado Que ele não conseguiu dormir, né? A gente ri pra não chorar, né? Mas por dentro tá chorando Aí Tá aí Tá aí Pra todo mundo ver Tchau 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 Tchau